Já diria os poetas da bola, futebol se decide dentro de campo, o favoritismo do Flamengo não serviu pra nada. Parabéns ao clube atlético paranaense pela partida perfeita e pela vaga na final. Solta a vinheta. Fala galera do canal do Perinão, tudo beleza com vocês? Perinão na área que tá tudo beleza. Meu nome é Thiago Perino, eu falo sobre futebol de uma forma leve e descontraída. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Bora pra mais um react. Já havia feito react dos jogos de ida, fiz a vitória do Atlético sobre o Fortaleza. E agora vou fazer a vitória do Atlético Paranaense sobre o Flamengo. Aquele react barra análise. Uma partida praticamente impecável do clube atlético paranaense. Então galerinha, tá chegando aqui por causa desse vídeo, não conhece meu trabalho, fiquei à vontade pra ver os outros vídeos. Posto vídeo diariamente, tudo separado por playlist. Dá uma conferida aí. Gosta de futebol? Gosta de resenha? Se inscreve no meu canal. Botãozinho aqui embaixo do só clicar no inscrever. Rápido, fácil e de graça. Fechou? Galera, vamos lá. Flamengo enorme favorito. Muita gente apostando em goleada do Flamengo. Já no jogo da ida, não. Os caras do Atlético Paranaense foram cirúrgicos. O Alberto Talarico Valentim foi perfeito. Não é uma zoeira. O Alberto Valentim realmente foi... Ele que foi demitido do Cuiabá por causa daquele rolo lá, né? Que supostamente aconteceu lá. Realmente mostrando que é um baita de um técnico. E a galera do Flamengo, full pistola com o Renatão, hein? Vamos fazer o seguinte. Troca o Renato pelo Silvinho do Corinthians e tá tudo certo. Fechou? Vamos lá então. Colocar aqui pra rolar. Rodar, né? Os melhores momentos. Vou reagir, barra, analisar o vídeo do GE. 3x0 para o Clube Atlético Paranaense. Primeiro lance da partida. Pênalti, né? Pênalti. Ele chamou o VAR. Foi um pênalti. Deixa eu diminuir um pouquinho o volume aqui. Tá alto no meu ouvido, né, rapaz? Foi um pênalti do Davi Luiz em cima do Renato Kaiser. Aí, sem dúvida, né? Sem dúvida, pênalti. Nicão na bola. Correu, bateu, caixa. Bola arrasante. Canto esquerdo baixo do Diego Alves. Atlético Paranaense 1x0 com 9 minutos de jogo. Aí o Atlético Paranaense começa de uma forma surpreendentemente na frente do Flamengo. Na frente do Flamengo. Ah, mas não sei o que tem. Os caras meteu 3x0. Pô, mas convenhamos. O Flamengo, com a torcida, com o time que tem, com certeza, ia amassar no começo da partida. Coisa que não aconteceu. Muito porque, como eu disse, pela partida taticamente perfeita do Clube Atlético Paranaense, que acabou fazendo 1x0. Merecido até então. Nicão na bola. 1x0, Nicão. Que estrela, hein, moleque? Que estrela. Atlético Paranaense 1x0. Aí, 18 minutos de jogo. Vai ter a primeira chance o time da casa. Bruno Henrique cara a cara com o Santos. Aí, a primeira grande defesa do ótimo goleiro Santos. 31 minutos. O pênalti. Pênalti em cima de Bruno Henrique, né? Wilton Pereira Sampaio. Se eu não estiver enganado o nome da fera, é esse. Marcou um pênalti. Que... Que... Não foi nada. É, realmente não foi nada. Foi chamado o VAR para corrigir esse erro do árbitro corretamente. Porque não foi pênalti o Thiago Heleno. Que fez uma partida monstruosa. Monstruosa do Thiago Heleno. Não gosto do Thiago Heleno. Acho ele fraco. Mas, realmente, uma partida impecável do Thiago Heleno. Só encostou no Bruno Henrique. O Bruno Henrique ali acabou desabando. Aqui, um outro lance de perigo do Flamengo. Um meio voleio, meio bicicleta ali. E, novamente, Santos, seguro do gol, defendeu. E nos acréscimos do primeiro tempo, 52 minutos de jogo, vai acontecer um lance aí que mata, na minha opinião, a partida. Um contra-ataque fulminante do Atlético Paranaense. Nicão de perna direita chuta. Um pirusaço do Diego Alves. Um goleiro do nível do Diego Alves. De um time da grandeza do Flamengo. Não pode tomar um gol desse, né? Pelo amor de Deus, Diego Alves. Pelo amor de Deus, hein? Aqui, já estamos no segundo tempo. Reagindo ao lance do segundo tempo. Sete minutos de jogo. Galera, merecia. O Michael driblou meio time do Atlético Paranaense. E chutou para um milagre do Santos. A bola ainda acertou a trave. E aí, seria o gol de diminuição do placar do Flamengo. A bola acabou não entrando. E cada vez mais difícil aquele bate, bate, bate. Mas a bola não entra. Cobrança de escanteio. Léo Pereira, uma cabeçada rente ao gol do Santos. O Flamengo, óbvio, tentando com todas as suas forças ir para o ataque. E estamos vendo 17... Estamos não, eu estou vendo, né? 17 minutos de jogo. O Atlético Paranaense se defendendo. Afinal, está ganhando de 2 a 0. Está com o regulamento debaixo do braço. E o Flamengo agredindo os caras, mas sem conseguir o seu gol. Boa jogada do Isla. O Gabigol chutou por sobre o gol. O Gabigol mal, mal na partida. Assim como a maioria dos jogadores do Flamengo. Para não falar todos, né? 33 minutos de jogo. Kelvin, né? Que é o lateral do Atlético Paranaense. Tinha acabado de entrar na partida. E deu uma solada no joelho ali do menino do Flamengo. Ramon, se eu não estiver enganado. Lateral esquerdo. Expulso corretamente, galera. Corretamente. Uma expulsão muito bem revisada pelo VAR. Realmente aí merecia a expulsão. E o último lance aqui do jogo. O glorioso Zé Ivaldo. Que fase, meu Deus do céu. Que homem, meu Deus do céu. Que homem. O cara cortou a bola. Olha a enfiada de bola do... Do Pedro Rocha. Zé Ivaldo cortou a bola. Na tranquilidade. Saiu jogando. Tirou o Kennedy. Na velocidade, um três dedos maravilhoso para o Pedro Rocha armar ali o drible. E na passagem, um tapa. Um tapa tirando do Diego Alves. E matando definitivamente a partida. E cravando a vaga para a final da Copa do Brasil. Zé Ivaldo, que homem. Que monstro. Que monstro, galera. O time do Atlético Paranaense. Eu gostaria de frisar, galera. O Atlético... Não, eu sou daqui de Limeira. Como vocês sabem aí do título. Eu sou corintiano. Reconheço que muita gente não valoriza os times fora do eixo Rio-São Paulo. Reconheço isso. E o Atlético Paranaense é um exemplo disso. É um time com uma organização fantástica. Tem um dos estádios mais bonitos do país. É o único estádio coberto do país, se eu não estiver enganado. Recentemente campeão da Copa do Brasil. Campeão da Copa Sul-Americana. Ganhou os últimos três campeonatos paranaenses. Novamente na final da Copa do Brasil. Na final da Copa Sul-Americana. Novamente vai enfrentar o Bragantino. Em jogo único. Então os caras, assim... Sem alarde. Fora do eixo Rio-São Paulo. Sem a grana de Flamengo. De Palmeiras. Já aqui no Sudeste do Atlético Mineiro. Sem esse poder de compra dos caras. Mas com muita organização. Assim como o Fortaleza. Que acabou sendo eliminado pelo Atlético Mineiro. Mas também uma administração maravilhosa. Tem que tirar o chapéu tanto para o Atlético Paranense quanto para o Fortaleza. Tá? Pelo baixo investimento. Pela baixa mídia que esses times têm. E o que eles conseguem fazer. Com o pouco, entre aspas, que sobra para eles ali. Você entendeu? Realmente uma administração fantástica. Merecidíssimo. Os caras jogaram muita bola contra o Flamengo. Contra o fortíssimo Flamengo. Conseguiram anular a torcida do Flamengo pegando no pé do Renato. Mas assim, o Alberto Valentim foi fantástico. Fez um esquema 3-4-3. Os caras... O Pedro Henrique, que é do Corinthians aqui. Os caras pegavam no pé dele com razão. E com razão jogou muita bola. Anulou o Bruno Henrique. Tiago Heleno, como eu falei, jogou demais. Santos, seguro. Um monstro. Um monstro. Nicão. Cittadino no meio de campo. Galera, parabéns ao Atlético Paranaense. Merecidíssima vaga na final. E agora decidem dois jogos contra o seu xará, o Atlético Mineiro. Esses jogos serão em dezembro com o Reaction do Perinão. Fechou? Galera, deixa o like aí. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Forte abraço do Perinão. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.